Tribunal acessível é tribunal cidadão. É por isso que o STJ promove há quase duas décadas ações inclusivas. O importante trabalho foi formalizado no início da gestão do ministro João Otávio de Noronha com a criação de uma unidade específica para tratar do tema. Em apenas um ano, a Comissão Multidisciplinar de Acessibilidade e Inclusão, presidida pela ministra Nancy Andrigue e coordenada pela servidora Simone Pinheiro Machado, realizou diversas ações no Tribunal da Cidadania. Em junho, o STJ lançou o selo STJ de Acessibilidade e Inclusão. O projeto reconhece e estimula iniciativas na casa. A escola corporativa, Secretaria de Comunicação e Secretaria de Gestão de Pessoas foram as primeiras unidades a aderir ao selo. Os selos têm três níveis, bronze, prata e ouro. É muito importante para todos nós a empatia, é o que nós estamos querendo desenvolver com esse selo, para que todos os engajados alcancemos o objetivo maior, que é o tratamento igualitário e com muito respeito e afetuosidade dessas pessoas com deficiência. Aqui no STJ, mais de 200 pessoas possuem algum tipo de deficiência. Para eliminar as barreiras arquitetônicas e urbanísticas de comunicação e serviços tecnológicas e de gestão de acessibilidade, o tribunal vem modernizando suas instalações. Neste ano, a Praça do Servidor ganhou um novo piso e as guaritas de acesso aos prédios receberam novas catracas. Reformas que facilitam o acesso de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. E tem um efeito até psicológico, né, de você fazer como todo mundo faz. Então eu não preciso daquele caminho de exceção. Não, eu vou lá para o canto porque eu só posso passar por ali, porque... Não, você vai e entra direto, como todo mundo faz, registra a entrada, registra a saída normalmente, como todas as outras pessoas, né. É possível dar inúmeros exemplos de que a acessibilidade é muito mais do que dar acesso. É dar acesso, no mínimo, com autonomia e segurança. Para incluir com autonomia e segurança, a sessão de instalações mecânicas finalizou, em maio, a colocação do sistema de sonorização nos elevadores. E em novembro, três novos carrinhos elétricos começaram a circular pelo STJ. O projeto foi feito em parceria com a Sessão de Segurança Preventiva e Brigada de Incêndio. Essa nova cadeira é um sonho de consumo. Ela é ótima, porque ela é menor. Então, assim, a entrada e saída do elevador e dos locais, de uma forma geral, ela ficou infinitamente mais fácil. Ela é mais confortável, ela tem um recurso também de, quando eu dou ré, ela faz um barulho. Então não deixa de ser um alarmezinho, né. Aí eu posso ir até o meu local de trabalho e andar por todo o tribunal. Então melhorou infinitamente. Além dessas, outras importantes ações de inclusão foram desenvolvidas em 2019. Elaboração da cartilha Como Construir um Ambiente Acessível nas Organizações Públicas. Construção da página de acessibilidade na internet com informações úteis sobre o tema. Divulgação da instrução normativa que disciplina a acessibilidade do advogado com deficiência ou com mobilidade reduzida nas salas de julgamento. Readequação do cumprimento das becas utilizadas pelos advogados. Reforma de banheiros próximos à sala de julgamento. Elaboração de material gráfico de prioridade no atendimento para ser entregue nas unidades. Inclusão da identificação de pessoas com deficiência quando da solicitação de sustentação oral. Transporte no ônibus para estagiários e terceirizados com deficiência. Contratação de intérprete de libras para a tradução do material em vídeo produzido pela Secretaria de Comunicação Social. Contratação de dois auxiliares de serviços administrativos para a Secretaria de Comunicação Social em parceria com a APA-IDF. Continuidade do processo de reconhecimento ótico de caracteres nos documentos, para que as peças judiciais possam ser lidas por pessoas com deficiência visual. Aquisição de recursos tecnológicos em acessibilidade digital é preocupação do STJ. Em 1990, o tribunal recebeu o primeiro servidor com deficiência. Luiz Lopes Batista, que é cego, se aposentou em julho, depois de 29 anos dedicados à corte. A casa buscou garantir a autonomia que ele precisava para exercer suas funções e hoje desenvolve o projeto Acessibilidade Funcional com o mesmo objetivo para os demais servidores. As datas comemorativas também não foram esquecidas pela comissão. Em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down, celebrado em 22 de março, o STJ realizou uma confraternização para seus colaboradores que apresentam a síndrome. Em 26 de setembro, a Secretaria Judiciária, no Dia Nacional dos Surdos, homenageou os colaboradores deficientes auditivos que auxiliam os trabalhos de virtualização de processos. A Solenidade celebrou também os 10 anos da prestação de serviço desses profissionais ao STJ. Em uma década, eles já digitalizaram mais de um milhão de processos, quase 100% de todas as ações que tramitam na casa. O sucesso do projeto deu a essa área o selo de boa prática e o reconhecimento nacional e internacional do grande trabalho que foi aqui desenvolvido. Hoje, o STJ é referência na área de digitalização de processos. Acessibilidade e inclusão virou assunto do podcast Entender Direito, produzido pela Coordenadoria de Rádio e TV do STJ. O tema também foi discutido por servidores de vários órgãos do Judiciário e Legislativo durante o curso de avaliação biopsicossocial da deficiência, promovido pelo STJ. Além disso, o Tribunal realizou uma edição especial da tradicional aula de formação de brigadistas voluntários. 50 colaboradores participaram da ação. Em setembro, o STJ organizou e sediou o primeiro Encontro Nacional de Acessibilidade e Inclusão. Um dos destaques foi a apresentação do aplicativo Vem Cá, que informa quais são e onde estão as alternativas culturais acessíveis no país. Durante o evento, foram debatidos os desafios na implementação dos direitos da pessoa com deficiência. A intenção maior é criar um desenho universal, onde todos possam transitar, usar os sistemas e ter acesso aos produtos da justiça, sem que a gente tenha que pedir por favor. É um direito da pessoa, né? É um direito da pessoa com deficiência. Essa igualdade de oportunidade. O STJ tem o cuidado de atender a legislação de acessibilidade, o que reforça sua principal característica, ser o Tribunal da Cidadania. Deixou de ser mera preocupação, saiu do plano ideal para o real. Nós tomamos uma série de atitudes para concretizar mesmo o direito de acesso àquelas pessoas que lidam com essa dificuldade. Teve um bom desenvolvimento aqui da acessibilidade, né? E o que eu espero é que tenha realmente continuidade e só melhore, não só para as pessoas com deficiência, principalmente visual, que vierem a trabalhar aqui, mas também para as pessoas que visitam aqui, sabe? Que têm essas necessidades especiais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto